E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos, e dessa vez aqui no canal do Crono pra reagir na música Nikola Tesla, personagem de Shumatsu no Valkyrie, conhecimento, rapaziada todos nós já conhecemos Nikola Tesla, nunca assisti ainda, nunca li o mangá dessa parte mas eu já ouvi várias músicas do Nikola Tesla, então eu já sei sobre ele, já sei sobre a luta dele já sei sobre tudo aqui que é necessário pra essa música, rapaziada então é isso mano, sem mais enrolação, bora direto, 3, 2, 1 e play Ok Donenai, bravo Só preciso do material, e tudo isso pode ser real Valkyrie Valkyrie física Bravo Ok Senhor das músicas é bravo Deus arrogante demais Bravo, velho O presente é seu Mas o futuro é nosso Bravo, referência, referência Caraca Olha a vibe Pega a vibe Bravo, velho Ó O conhecimento é poder Que poder eu tenho Pra avançar Com Deus tem por certo O mundo que creio Não percebeu O teu invento O teu sou eu Uma verdadeade O Deus e supera Limite Queza Nikola Queza Será que eu tô mais pelo menos agora Distância zero na minha gaiola Teletransporte Da hora Da hora Oh Bravo Bravo Bravo, velho Caraca, velho Caraca, velho Que da hora Nossa Olha essa parte da edit, velho Olha isso Nossa Eu tenho pra avançar Com Deus tem por certo Não uso o que creio Não percebeu O teu invento O teu sou eu O teu invento O teu sou eu Uma verdade Eu te supera Limite Quebra Nikola Tesla Nossa Nossa Brabo Crono O Crono não falou quase nada Mano Quase nada não Mas assim Falou muito menos Sobre o Nikola Tesla Do que a gente geralmente Tá acostumado Uma música Cheia uma música diferente É Parecia até que ele tava usando O Nikola Tesla Como tema da música E não falando sobre o Nikola Tesla Igual geralmente é né Mas mano Da hora demais Essa música aqui Nada nessa música Que eu já não conhecia Porque já existem Inúmeras músicas Do Nikola Tesla Do Beuzebú Então assim Já tô por dentro De tudo que acontece Nessa luta aqui mano Então eu não descobri Nada novo aqui Eu acho que eu também Não tenho mais nada novo Pra descobrir Na questão do Nikola Tesla Talvez do Beuzebú Ainda tem alguma coisa Mas enfim rapaziada Sobre a música mano Já tá na minha playlist Vou ouvir demais Eu espero que tenham gostado Da música Tanto quanto eu gostei Se gostou aqui do vídeo mano Deixe seu like Se inscreve no canal Que isso ajuda demais Valeu quem ficou até aqui Vejo vocês em um próximo vídeo E falou